Olá, minha gente, bom dia. Eu vim aqui gravar esse vídeo para estar contando um babado daqueles grandões. Estou aqui ao look de hoje, que eu dei uma camisa, eu vou guardar a roupa do Everton, eu guardei a camisa dele, a camisa estava lá dentro do soco, eu amo camisa social. Vou lá capando a camisa dele, que eu estava sem pedir, quando ele ver o vídeo, ele vai ficar super bravo, porque eu vou ficar com a camisa dele sem pedir. Eu sempre vou ficar sem pedir, né? Eu não falei mesmo, então eu vou capar a camisa sem pedir, sem pedir não me deixar, aí eu capo ele assim mesmo. Hoje eu estou gravando na câmera, no telefone, porque do Instagram, apesar dos efeitos, me deixa diva. Eu sou um pouco segundo, então não dá para gravar tudo o que eu quero falar. O que eu vou contar para vocês, minha gente? Eu não posso também ser muito extenso, porque o meu telefone está com a memória cheia. Eu, há uns três anos atrás, eu tive interesse de construir outra casa, eu e o Everton. A gente queria construir outra casa, e a gente fez projeto de uma casa linda no fundo, mas a oficina ficava na frente. A casa ficou linda, perfeita, mas porém, eu não gostei dela ficar escondida atrás e ter que passar dentro da oficina para chegar nela. Mas ela ficou perfeita. Aí a gente continuou fazendo projeto, projeto, fez projeto de prédio na frente, prédio atrás. E a gente, muitas vezes, a gente tentou vender essa casa, tentou vender o lote que a gente tem. Tentou vender, muitos anos que a gente tentou vender e nada, não conseguiu vender. Então, a gente decidiu construir aqui. Tem dois anos que a gente estava fazendo projeto, mas a casa ficava muito grande. Eu gostava mais ou menos, eu gostava de alguns detalhes, de outros não. E a casa nunca ficava do meu jeito e sempre caía um pedaço da casa dentro do meu quarto, ia ter que furar tubulão dentro do quarto. Não ia ter muita gente de pôr a cama no quarto. E naquela época, eu morava todo mundo aqui em casa. Como morava todo mundo, não tinha quarto sobrando. Hoje tem, né? Hoje a gente tem quarto sobrando, tem cama sobrando, tem bastante cama, então dá para mudar de quarto, daria para furar. Só que não era ainda o que eu queria. E eu já tinha desistido. Eu trabalhei 11 anos e meio, quase 12 anos, tipo Uber, né? A maioria das pessoas aqui da cidade não conhece. Eu trabalhei em vários empregos, fui comerciante, fui recepcionista de autoescola, fui da parte da limpeza da autoescola. Trabalhei em uma contabilidade, fui panfletista, fui entregadora de salgada, fiz um monte de coisa. Fui babá, fui empreendedor doméstica, prestei serviço para o Cine, prestei serviço para o CIPA, é CIPA, sei lá. Alguma coisa assim. Do Cine, do sindicato, essas coisas assim. Fui envolvida com esses meios. Fui candidata a vereadora em 2020. Fiz muita coisa. E atualmente, uns sete meses atrás, eu recebi a proposta, não precisei de fazer concurso, sabe? E eu recebi uma proposta muito boa, que era melhor do que trabalhar tipo Uber. Eu cheguei a montar um escritório como representante de publicidade, coordenadora de publicidade. Eu tenho só, sendo eu tenho escritório. Eu trouxe o escritório para a minha casa, porque não estava compensando pagar no P.L., né? Porque a gente trabalha mais com a internet, divulgando as empresas. E, aos poucos, eu fui pegando menos publicidade para eu estar divulgando. Por quê? Porque eu recebi uma proposta muito boa como colaboradora terceirizada do jornal, né? Do Estado de Minas Gerais. São vários jornais no Estado de Minas Gerais. E eu sou... É contratada, não. Eu sou terceirizada no jornal do Estado de Minas Gerais, né? Da capital. Um dos jornais, que são vários. E o que acontece? Nesse momento, a gente está num momento de paralisação dos contratados. A gente não faz parte dessa paralisação, né? Portanto, eu estou escrevendo os artigos que eles me mandaram. Só não estou recebendo ainda, né? Eu recebi o e-mail que a gente vai receber tudo direitinho, assim que normalizar a situação. É porque houve um problema de falta de aumento dos salários contratados. E... Então, eu não faço parte dessa paralisação. Até porque eu sou terceirizada. E eu comecei a receber... No início, eu era bem devagar. Não tinha pegado o jeito ainda. Mas hoje, no dia que eu peguei o jeito, eu até ganho bem, né? Ganho um salário bom como colunista, como redatora. Hoje, eu sou redatora. Sou titulada redatora. Mas eu comecei como terceirizada, como colaboradora apenas. Hoje, sou redatora, mas não sou contratada. Mas sou feliz, porque eu ganho super bem. Né? Tem mês, é claro. Porque eu só trabalho se eu produzir texto. Se eu não produzo texto, se eu não conseguir entregar, eu não recebo. Mas eu consigo entregar bem alguns artigos, alguns eu não consigo. Porque, às vezes, eu não me identifico com a história. Porque a história de um jornal imprensa é notícia ruim. Jornal, seja ele de mídia, né? Seja na televisão, seja jornal imprensa. Raramente vai ter uma notícia boa. Raramente alguém ganhou na Mega Sena. Ou o Brasil ganhou a Copa. Não é porque o Brasil até perdeu. Mas a maioria das vezes eu escrevo sobre morte, sobre homicídio, sobre desaparecimento. Mas eu me dou super bem. Sou super resolvida com isso, com os históricos que eu tenho que escrever. Meus artigos. Já me adaptei. Ah, também fui investigadora. Porque as pessoas... Era muito engraçado porque as pessoas daqui... Muita gente tinha medo de mim. Tinha medo que eu fosse contratada pelos seus parceiros, pelos seus parceiros. Mas existe um tipo de ética profissional dentro aí do mundo da investigação, do mundo dos detetives. Então eu fiz um curso, né? Sou formada como detetive particular. Fiquei um bom tempo, né? Fui comerciante, tive um café, depois tive um café com moda, tive loja. E acabei desistindo, né? Pretendo voltar algum dia. Eu não sei quando, mas pretendo voltar. E atualmente, com a paralisação do jornal, eu tô trabalhando... Voltei a efetivar como coordenadora e representante de publicidade. Tô aqui no escritório. Aqui eu não vou virar porque eu tô com o pedestalzinho aqui. E eu vim falar sobre a minha construção. Eu já tinha desistido, eu pretendia gastar todo o meu dinheiro, Sendo feliz, sendo irresponsável, viajando, conhecendo lugares, conhecendo pessoas. Amo conhecer pessoas, algumas não. Algumas pessoas que eu conheci na vida foi um pesadelo. Mas amo conhecer algumas pessoas que faz bem, né? Tem pessoas que a gente conhece, que você conhece ela um mês. E ela é como se você conhecesse há anos. Tem pessoas que eu amo conhecer, que eu me identifico, que eu gosto. E quando eu gosto, eu gosto de verdade. Mas quando eu não gosto, meu amor, eu quero explodir a pessoa. Não sei fingir. Uma coisa que eu não sei é ficar fingindo que eu gosto de alguém. E eu sou bem explosiva, né? Acho que todo mundo já percebeu, todo mundo que me acompanha, porque eu posto tudo. Algumas coisas eu não posto pra não prejudicar as pessoas. Porque ainda tem um tiquinho de consciência. Minha consciência é mínima. A minha tolerância é quase zero. Aí, às vezes, eu acabo dando uma... Deixo vazar alguma coisinha ou outra. Mas, às vezes, eu opendo as pessoas pra não expor elas em consideração a outras. Faço isso também. Mas o que eu quero falar aqui é sobre a construção. Eu já tinha desistido. Até que o Everton, um dia, fez um rabisco e me mostrou. É claro, né? Como sempre, eu fui lá, alterei os rabiscos dele. E gostei. Gostei do desenho dele. Eu recebi... Eu não recebo o 13º nem férias, porque eu não sou contratada. Mas eu recebi uma bonificação de férias, que é o bônus de férias. E a gente recebe de acordo com o rendimento da gente. E eu fiquei super feliz. Eu consegui presentear um monte de gente no Natal. Eu consegui comprar roupa. Eu consegui comprar uma nova árvore de Natal, que ficou super cara. Porque eu fui comprando tudo que era bonitinho pra pôr na árvore. Nem compre. Comprei tanta coisa que não coube. Nas minhas viagens, é patrocinada. Eu recebo a despesa da viagem. Mas eu acabo gastando. Eu compro roupa, eu compro calçado. Então, eu acabo gastando. Portanto, eu nem tô viajando muito. Esses dias eu viajo bem pouco agora. Porque eu gosto de comprar roupa. Porque é curso literário. Eu vou me encontrar com outros escritores. Com palestrante. Com gente super renomada. Então, eles se vestem super bem. E eu gosto também de me vestir bem. De arrumar cabelo. De causar. Arrumar unha. A gente é mulher. A gente tem um pouquinho de vaidade. Eu não sou aquela típica de mulher hiper vaidosa. Mas eu tenho um minimozinho de vaidade aqui dentro, né? Aí, o que que acontece? Eu acabo que... Eu achei que tinha dado dez horas. Mas acho que não deu. Dez minutos. Aí, eu acabo gastando. Mas o que eu vou falar pra vocês é sobre a construção. Eu já tinha desistido. Aí, do nada, resolvi construir. Já criei a ideia de... Eu não ia pra piscina. Era só o prédio mesmo ali normal. Aí, do prédio, eu já queria pôr um sótão. Mas era só um sótão com uma galeria de foto, né? E um espacinho assim pra buscar a Deus. Que era um espacinho que eu queria só pra mim. Aí, decidi colocar tudo que eu tinha vontade nesse sótão. Mas, como a gente procurou o engenheiro, o arquiteto, ninguém aparecia. Quando aparecia, não guardava a metade. O que que aconteceu? Minha gente, minha gente. O que que aconteceu? Não aparecia ninguém, não aparecia pedreiro. Eu ia atrás de um pedreiro, marcava, não vinha. Marcava com outro, não vinha. Aquela dificuldade. Aparecia até que o dinheiro de pobre vale menos do que o do rico. Porque, minha gente. Vou te falar. Foi com um custo conseguir um pedreiro. Aí, com muito custo, a arquiteta que tinha feito os projetinhos pra mim, aceitou vir aqui. Fez o projeto novamente do segundo pavimento e do terceiro. Mas aí, ela me avisou. A gente tava fazendo as ferragens por conta própria. E ela me avisou que eu deveria procurar um engenheiro. Por segurança, porque ela tava preocupada com o terceiro pavimento. E a gente ia fazer tudo por conta própria. Minha gente. Aí, eu tô 60 dias esperando o engenheiro. Marco um, marco outro, não vem. Deu o engenheiro aqui antes de ontem. Que decepção. Fiquei chocada, fiquei triste. Pensei em desistir de tudo. Só bater uma laje ali. Fizer a área gourmet ali. Continuar nessa casa. Reformar. Sei lá. Tentar vender. De novo. Que a gente não tá conseguindo vender nem trocar. Mas aí, eu tinha desistido. Mas aí, essas duas noites. Eu fiquei a noite inteira acordada, acordada, acordada. Pensando. Se não tem estrutura por causa da ferragem. Mesmo se fizer o sentamento em volta. Corre o risco de pender pra baixo. Se a gente pôr um peso a mais. O que eu pensei em fazer? O segundo pavimento aguenta. Qualquer coisa, eu dou uma estruturada nas ferragens. Por enquanto, tá parada a construção. Porque eu tô sem... Tô sem meme, né? Tô sem os nome. Tô sem dinheiro. Tô endividada. Porque essa construção me deixou um pouquinho endividada. Eu gastei até os rins. E ainda vou fazer o levantamento pra vocês, igual eu prometi. Mas o que que acontece, né, gente? Eu passei a noite inteira. Pensando. O que que eu desço pro primeiro pavimento? Então, eu vou estender pra cá. Porque era até aqui. Aí, eu tô construindo mais descendo pra cá. Pra poder descer a metade do que eu resolvi jogar no sótão. Descer pro primeiro pavimento. E a outra metade eu vou jogar aqui em cima. De um espaço clínico que eu criei a ideia de construir. E aqui do escritório, onde vai ser o pedaço lá do Edton lá. Aí, eu vou pegar esse pedaço. Passar a lavanderia pra cá. Vou descer a academia, que é pesada, pra baixo. Subo a lavanderia. Aí, eu subo a sala de televisão e coloco uma... Eu tava pensando. O que que eu coloco no lugar da sala de televisão? Eu coloco um... Eu coloco uma sala de jantar, mas eu tenho uma sala de jantar em cima. Eu tenho uma bancadinha aqui, tem uma bancadinha de lá. Então, não tem necessidade. Aí, eu vou fazer o espaço clínico com as coisas que eu queria fazer lá em cima. Acrescentei uma panier, não sei pra quê, mas acrescentei ali no pedaço ali. Que tá até aqui, nesse papelzinho, nesses rabiscos meus aqui. Daqui a pouco, já mandei pra arquiteto pra ver o que que dá pra fazer. Porque aí, ela vai procurando, vendo o que que eu tô fazendo. E decidi passar a lavanderia pra cima. Subo a sala de televisão lá pra cima do espaço clínico. Que vai ficar entre a construção, que já tá pronta. E a garagem que eu vou estruturar bem, né? Até porque eu tenho que reforçar o espaço que vai escada pro terceiro piso, tá? Não vou por nada, um solto. Só um sofazinho mesmo. Umas poltronas e uma cadeira de balanço. E acabei decidindo pôr uma lareirazinha, lareira, lareira ecológica, elétrica ecológica. Porque aí não vou gastar madeira, nem nada. E aí, elétrica, também mais fácil, mais prática, mais rápida, barata. Vou colocar lá, no solto. E vou criar uma torre de pé. Uma torre de pau lá em cima, só pra gente ter aquela alegria de subir lá. E ficar olhando os vidrinhos lá, a janelinha, naquela coisinha redondinha ou quadradinha. Uma torre. E vou colocar uma torre de manutenção pro elevador, pro caixa d'água, pra esfiação, pra antena. Tudo que fica lá em cima, lá, né? No terceiro piso. E aí eu fiz aqui, ó. Vou fazer só um soltozinho, que não cabe muita gente, pra não despencar, pra ninguém correr risco. Então vai ser um espaço bem pequenininho, só pra gente ter a alegria de ter um solto e subir lá. E vou descer metade do que tava construído lá pra baixo. E assim eu vou fazer, gente. O vídeo tá ficando, tá dando 15 minutos, 53. Eu nem sei se vai dar pra postar, eu vou ter que gravar outro. Mas é isso aí, minha gente. É esse babado que eu queria contar pra vocês. Porque, olha, eu vou ter que acrescentar isso aqui, né? Vou ter que pegar aqui. E pegar isso aqui e construir mais um puxadão aqui. Aí eu vou pegar e jogar um pouco de coisa aqui, um pouco de coisa aqui. E pego isso tudo que tá aqui. Pego isso tudo que tá aqui e jogo pra baixo e pra cima. Então é isso. Um beijo, um grande abraço. E depois eu vou fazer o levantamento pra vocês verem. Quanto que eu gastei. Eu só não vou contar com as coisas que eu fiquei endividada, porque eu fiquei com uma dívida bem alta. Tenho que vender o cinza agora pra pagar. Então é isso. Um beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo.